E aí, Max? Vamos dar uma voltinha? Ah, vou te falar. Eu adoro isso. Não quero ir pro veterinário. Veterinário? Não! Não, 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 você me enganou. Oh. É sua primeira vez? Hã? É. Ah, relaxa, o Dr. Francis é o melhor veterinário que existe. Você vai adorar. É especialista em distúrbio de comportamento. Mas eu não tenho distúrbio de comportamento, eu... É, eu também não. A minha humana é que é maluca. Um dia, eu trouxe um passarinho morto e ela jogou fora. O rato morto também foi parar no lixo. Eu faço de tudo pra te agradar, mulher! Então, tá. Eu corro, eu corro, eu corro, eu corro, eu corro, e aí? Eu não vou pra lugar nenhum. Nenhum! Meu dono sempre diz, você é um cachorro legal e eu me sinto um cachorro legal. Mas e se eu não for um cachorro legal? E se eu não for um cachorro legal? Somos incendiárias! Ah! Isso foi estranho. Ah, filhota, você ainda não viu nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto